Voltamos aqui do nosso comercial mágico com mais um caso surpreendente de traição. Brasileiros e brasileiras, não façam isso. Estamos aqui com Magdalena. Magdalena, por favor. Sim? Me conte o que aconteceu. Bem! Ela é a minha melhor amiga. Melhor amiga. A Magdalena acha que seu marido está traindo-a com Josefina. Sua melhor amiga desde a infância. Minha melhor amiga. Melhor amiga da minha mulher amiga. Meu marido. Meu marido não bate, não bate. Giovana começou a sentir falsos suspeitos depois que encontrou Maria Helena, Magdalena. Giovana Maria Helena, Magdalena. Começou a sentir falsos suspeitos depois de encontrar a sua melhor amiga Josefina com o Wesley em sua casa. Nós botamos uma câmera escondida na casa de Josefina, onde o Wesley foi. Veremos agora o que as câmeras estão criando. Viremos! Viremos! Eles não tem noção do que está acontecendo agora. Nós colocamos a câmera com autorização do FBI. Eles estão só conversando por enquanto. Nós queremos ver se as suspeitas de Magdalena tem fundamento. Eles estão pegando um cobertor muito estranho isso. Eles são bem lerdos, como pode se observar. Magdalena, o que você está achando disso? É a prova! A prova viva! A prova viva! A prova viva! Corta, porque esse não pode! Não podemos continuar mostrando isso para o nosso público, muito menos para a Magdalena. Coitada dessas crianças que só sofrem nessa vida. Eu pergunto a você, meu público. Meu público, eu pergunto a você e você que respondeu e achou a resposta certa no cavalinho. Traidora! 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 Nossa, aqui o vídeo-produção foi buscar. Foi buscar a Josefina. Josefina está aqui agora. O que você tem a dizer? Que ela tem uma... Você tem na cara dela, Josefina. Que ela não consegue segurar ela e me dar uma coisa. Ela não tem culpa disso. Olha a minha cara! Fala! 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 O que você acha?